Que lições devidas podemos retirar dessas análises profundas de cientistas audaciosos como o doutor Jim Hammer, que no ano de 2002 publica nos Estados Unidos o resultado das suas observações através da genética do comportamento em torno da criatura humana, o doutor Hammer e a sua equipe, depois de estudarem mais de 10 mil gêmeos univitalinos, chegam a uma conclusão fascinante, a crença em Deus é de natureza genética, a religião é de natureza sociológica, todos os seres que descendem de Deus, aspiamos, tem naturalmente a presença de Deus e após a decodificação do genoma humano que demonstrou existirem em nosso DNA, 35 mil genes, podemos apontar que um desses genes é o gene de Deus, o VMAT2. Então assevera o doutor Jim Hammer e a sua equipe que nós estamos diante de uma realidade divina que é o ser humano, não é mais o fruto do acaso, da estúpida lei e da coincidência, mas de uma programação elaborada pela consciência cósmica, aquela mesma consciência cósmica definida pelos espíritos Allan Kardec e é por esta razão que a nós nos cabe desenvolver essa realidade interna que é Deus no âmbago do nosso coração, o reino dos céus está dentro de vós, acentuou Jesus com propriedade, procurando demonstrar que nós somos a essência da manifestação do pensamento divino e a roupagem celular que pertence à terra, vai realizando as suas experiências de transformação, de mutação e de assimilação para que em cada etapa possamos realizar a busca da plenitude, a felicidade.